Tiro! 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 Cuidado! Cuidado! Eu não tenho visão da onde que é. Eu ouvi também. Eu ouvi mais ou menos da onde veio lá. Tá subindo! Tá subindo! Como é que tá agora? Agora tá bom! É, dá para me ouvir ainda, mas tá menos. Eu estou indo para a favela. Acabou de ser um tiroteio aqui na favela. Você está ouvindo? Estou ouvindo ainda, Diogo 2x. É, eu também. Deram tiro aqui, mas não sei aonde. Eu ouvi os tiros aqui na favela. Eu vou subir aqui todos desarmados. Mas se alguém puder me emprestar uma pistola, depois eu dou a pistola de volta. É, o negócio vai ser sair daqui. Não, deixa. Eu vou tirar um dinheiro e compra a pistola ali embaixo. Acho que é 10 vezes. Eu não preciso tirar não. Você sabe mais ou menos aonde foi o tiro? Se for em cima ou no início do morro? Cara, parece sair de cima de algum lugar alto assim. Mas tem cara por aqui. E agora, como é que tá? Alô, deixa o seu microfone aberto. Alô, alô, alô. Tá bem lembro. Tá no retorno. Ah, então. Você deve mexer o lugar que eu te falei? A sensibilidade do microfone. Tá 20, 30 ou 10? Desculpa. 20, 30, 10? Que porra é essa? Mais 10, mais 20, mais 30. Aí em cima tem... Alô, ó. Meu Deus, tá outro ruim. É, vocês que estão correndo aqui perto aqui. Ó, ó. Aqui na rua aqui, ó. Tá na rua, cara? Na frente da casa do manzinho. Porra, aí é foda. Onde eu tô aqui fica muito ruim pra mim ir. Você consegue tirar nele? Eu acho que eu consigo. Deixa eu ver aqui. Pera aí. Será que era só ele? Por isso que é ruim sair daqui. Eu não sei se é só ele, né? Pode tentar. Você vai tentar ir lá? Eu vi um cozinho aqui na frente. Calma aí, calma aí. Eu vou falar com você, vai. Eu vou tentar arrumar. Deixa eu só... Pera aí, pera aí, pera aí. Ouvi barulho de escada. Eu não sei se foi o retorno do... Coisa do lãzinho, velho. Eu ouvi gente correndo aqui na frente da casa do lãzinho. É, o tiro foi por aí. Ficou tendo um negócio enquanto eu tô olhando a direita aqui. Eu tô subindo a pé. Lá da montanha pode ter alguém olhando, tá ligado? Tô vendo um cara ali, ó. Passando... Onde que tá o caminhão? Mete bala, fi. Vai capuzar, tá com alguma coisa? Foi embora de moto. Eu acho que um ficou. Tá descendo? Tá descendo? Tá descendo? Tá um carro preto ali, ó. O carro preto é o meu. Vai sim. Esse de moto, tá descendo? Foi eu. Foi eu. Foi eu. Atrás do carro preto. Tira, tira. Foi eu, foi eu, foi eu. Foi o que eu tirei. Pegou ele? Não. Calmei no lãzinho. É, só tinha esse de moto mesmo que eu vi. Carro. Pera aí rapidão que eu já volto aí. Tô avançando que eu lãzinho aqui. Opa, quem deu tiro? Foi tirado por tadinho. Matei, matei, matei. Matei um. Matei um. Tá de vermelho, né? Pera aí rapidão, pera aí. Fica no chão ali. Que daqui a pouco tem que chamar a pessoa. Fala pro tadinho lá pros... Já voltei. Fala. Acabou, acabou. Relaxa, acabou. Ei Tonhão, Tonhão. Porra, tira aí caralho. Acabou. Sim, hein? Não. O tio... É o que? Tá tirando. Fala pro lá no espaço, que foi só uma bala. Fala pro lãzinho, buscar a cabeça ali no espaço. Foi só uma bala só. Rapaz, vocês deram um monte de tiro ali, velho. A porra do Lucas, ele tá te vendo a meia hora e ele não dá tiro, cara. Você corre pra lá pra cá e ele dá tiro não. Acabou? Acabou, acabou. Acabou. Aqui, ó. Ele tá... Travou essa porra, mano. Voltei, voltei. E aí, o que que vai fazer com o Bassa? Pegar ele e sequestrar? Fazer alguma coisa? Isso, isso. Vou sequestrar ele. Revive aí que a gente vai fazer o sequestro dele agora e pedir resgate dele. Tá. O que que tá rolando aí, pessoal? Acabou de pegar o Bassa aqui e chamar o Samu, calma. Ah, o Bassa invadiu e mataram ele? Aham. O Matheu, o Denim e os caras mataram o Bassa. Só retornei agora. Pô. Peguei o Bassa. Bota ele preso, então. Eu vim aqui, eu vim. Quero saltar um dos aviãozinho mesmo, porra. Peguei ele. Rapaz, cê deu? Cê deu sorte que não tem Samu, velho. Muita sorte, velho. Chama os cara que... Chama os cara aí, Diogo, que o Bassa se assaltou. Não tem Samu, velho. Não tem Samu, só por que eu ia fazer ele pular da barragem agora? Caralho, velho. Massa, tem muita sorte, velho. Mano, o que eu vi, o cara travou, velho. Valeu a pena ter comprado a pistolinha. Peguei três pistolas. Boa. É massa ainda que eu peguei uma AK ainda. AK de um trouxa que tomou uma bala na testa aqui. E esse... E esse tem que ter sido isso. E esse tem que ter sido isso, porra. Ai, Diogo. Porra. Aqui perto da casa do Lanzino, não é vocês não. É nóis, porra. Não tem mais ninguém não. O cara tá... Executei! Olha lá, você executando aí. Massa do palhaço. Executei ele por que não tem... Não tem sabor. É tudo de marrom aí. O que que tem ele caído ali? Caído? Tem um cara caído aqui. Será que odiou? Ele tá de moto? Eu. O que é esse cara caído aí? Você que matou? É mesmo. Ah, esse cara foi o que? Ah! Esse cara... Lutiei, 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 esse cara aí. Ele entrou aqui com o carro, aquela hora, Lanzino. Foi aquele cara que entra na barragem que eu falo... Chegou. 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 Aí os caras que subiu aqui na barragem que tava aí, Lanzino, eu falei, aí ele pegou o carro e meteram o pé. Aí um ficou aí e o outro saiu de moto. Aí cai. Não, não, não cai não. Alguém tem água aí? Não deu tempo desse cara ter sumido já não, vai. Tem, ele faz tempo foi o cara que eu falei que tava atrás do carro. Não, não, atrás do carro era o de branco, eu falo de preto. De preto? Um cabelão? Tinha um cara de preto ali, eu fui lutear ele e sumiu. Opa. Ei, Tom, guarda as coisas na tua casa logo. Tem água aí? Tem água aí? Calma aí, velho. Deixa eu guardar essas paradas aqui logo. Tô aqui na sua casa aqui. Tô aqui na sua casa aqui. E se vinha alguém de moto atirando em você, você pode jogar o carro pra cima da moto? Pera aí, rapaz. Deixa eu ir lá. Se o cara estiver na rua apontando a rampa, você pode atropelar. Sim. Atropelar dando toque de lado, né? Não, você pode matar. Passa por cima, os caras apontaram pra você. Tá salvando sua vida, porra. É. Ela tá apontando a rampa, você se atropela. Acabou. Galera, obviamente, se ele estiver lá, ele tava de SMG lá quando foi entregar o helicóptero. Foi. Aí, então, ele deve tá na favelinha lá. Tá de bandidinho, então deve tá de olheiro, essas coisas. Pô, eu vou lá pelo nome do dia, acho que eu vou dar uma volta. Eu vou entrar por trás. É, eu tava achando que eu ia subir por aquela ladeirinha ali de terra também. É. Então, vambora, vambora todo mundo. Vambora, vambora. Pô, sabe o que também? Sei lá, meu irmão, pode dar completamente errado. Mas, parar mais ou menos ali pelo barzinho deles e ir subindo, tá ligado? Pelas ruas comuns. Bora, bora. Eu vou, eu vou pelo aquele outro lado, lá da rua. Bora, Lanzinho. Lá da Lanzinho. Vou tentar vir pegando eles daí. Bora, 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 bora. Porque eles sempre sabem que vocês sempre entram pra aquele... Devagar, devagar. Que se não vai bater aí e vai perder vida. É, bora. E aí? Olha esse aí. Olha esse aí. Tá falando no chat aí. Tô indo, hein, galera. Eita porra, Thiago. Toquei ninguém não, filho. Você tá muito legal, filho. Olha o cara que nós matou aqui na favela. Você tá muito legal, filho. Olha o cara que nós matou aqui na favela. Eita porra. Esse é moradorão? Não. Vamos ver as minhas. Bora, vambora, vambora. Fica parado senão. Apaga o farolão, filho. Você não quer que um fique aqui em cima, não, cara? Não quer ficar todos lá embaixo? Ah, não veio todo mundo pelo mesmo lugar, não. É verdade. Eu tô meio meio errado. Meu Deus, já perdi um pouco da vida. Por aqui. Sobe ali também? Sobe. É difícil, vai só. Vocês passaram de moto aqui voado? Só tem que passar pelo outro lado da roda. Ah, entendi. O cara da CV tá ali no carro vermelho ali, ó. Tô saindo no carro vermelho aqui, ó. Mano, tô lagado, velho. Parei, parei. Eles tão saindo no carro vermelho, pô. Vai, vai, vai subindo aí que eu tô olhando aqui. Eles estão aqui na frente da casa aqui, na frente da rua aqui, eles estão na frente da rua, vacilando aqui. Tá, tá. Eles estão aqui no dublista vermelho. Nossa, quase que eu morri, velho. Estão naquela rodovia? Meu Deus, eles bala. Vai ser esperado, porra. Foi eu, foi eu, foi eu. Mas esse daí eu tiro sozinho. Estou aqui embaixo com a moto. Não vi ninguém aqui. Esses caras estão na rua ainda? Não, eles se esconderam, certamente. Porra, está esperado. A rajada foi. Foi lá por cima. Agora já era, os caras já vão se posicionar. Eu estou aqui no estacionamento aqui, naquela voltinha abaixo da maletinha azul. Estou aqui na rua de cima da favela, aqui na frente do casarão amarelo. Estou dando um voltão do caralho, calma. Eu estou lagando pra caralho, velho. Então, mas deve pensar que a gente entrou todo mundo por aqui, tá vendo? Sim, mas eu estou lagado pra caralho, velho. Eu vou sair daqui de onde eu estou. A dublista vermelha na frente da casa não. Então, foi ali, porra. Vou sair daqui de onde eu estou. Eu estou bloqueando. Eu estou... Matei. Matei. Tá na onda onde. Não, tá na onda onde? A onda de uma maquiagem azul. Ó uma moto, ó uma moto desse aqui. Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu. Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu. Sou eu, sou eu. Ah, vou sair daqui de onde eu estou com a cena. uma moto branca aqui totalmente do ladinho do lado azul, que eu matei, vê se mutou lá nos cortes tô vindo carro, quem tá de carro aí? eu tô de moto aqui pra cima, aqui onde que tava a dumpster vou chegar na escadaria ali que conecta ali tu matou o cara aonde Lanzinho? aqui do lado da maleta azul tô perto dela é tu, é o Lanzinho correndo tô dando a volta aqui na fanela pra ver se eu matei, vê ninguém, vê todo mundo tô perto da bolinha azul agora hein galera bolinha? é a bola azul eu tô do outro lado da maleta eu tô do outro lado da rua é a bola lá cara, perto da casa é a pedra do cifrão azul tô aqui na avenida é a avenida rapaz descobri um pico aqui bom hein vai, vou entrar por baixo da favela aqui sabe você tem mais? é o barcelona é o barcelona é o barcelona eu acho que eles estão lá naquela depois do campo eu acho depois eu tinha que mostrar pra vocês esse esqueminha que eu usei aqui fui beirando os barracos em cima da rampa da BR tá da BR não da onde tá o barzinho deles eu acho que alguém andando ali pra cima da favela eu acho que alguém andando ali pra cima da favela eu tô vendo o carro vermelho tá vendo o carro vermelho? tô de frente pra pista de skate esse carro vermelho tava passando a nossa rua lá, tava batendo de frente com com tô vendo o cara que vocês mataram tá vendo? vié da caixa d'água não é? vié batendo de frente com o que? batendo de frente com o carro só que eles vazaram vié da caixa d'água não é, Diogo? que tá morto? é botou de frente pra pista de skate botou do outro lado da rua lá atrás das casas tem visão total do parquinho da pista de skate eu acho que eles devem estar nessas casas ali onde a gente vinha porque eu dei tiro neles então eu acho que não deu tempo deles atravessar vou movimentar eu tô descendo escadinha aqui entrando pela favela se caso eu morrer você já sabe mais ou menos a minha posição eu vou pegar aquelas casas lá do final da rua vou subir pra ganhar altura de pista eu não consigo afetar ninguém de pista eu não consigo afetar ninguém pera 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 tô escutando passa quem que tá correndo de branco? lá do outro lado quem tá correndo de branco? não é nós, o Diogo morreu eu matei eu matei eu matei eu matei o cara tava armado eu vi de longe ninguém mutou quem tá de carro lá embaixo? lá na água dois carros lá embaixo na água foi você que matou? eu matei o cara ele então eu tô falando tá correndo tá armado ninguém responde mas relaxa eu vou morrer aqui morri pra npc vai tomar no cu cara eu acho que tá por tempo a pessoa passa correndo aqui por debaixo eu tô com visão de uma escada aqui perto da maleta azul um pouco mais pra direita agora tem gente correndo aqui perto de mim mas não tô vendo então é isso aí rapaziada espero que vocês tenham gostado do vídeo deixa o like, compartilha valeu, falou e fui manu